E aí galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo. Cara, se liga nesse GTA IV, irmão. Olha só, cara. Que coisa impressionante. Rapaz, eu digo que tá mais realista que GTA V. É lógico que tem mods e tal, se colocar mods no GTA V ele fica absurdo também. Mas cara, esse jogo é de 2008, se eu não me engano. Se eu não me engano é de 2008, tá um pouquinho alto esse som aqui, peraí. Eu não consigo raciocinar muito. E olha só como os caras conseguem deixar o jogo muito atualizado pra hoje. Tipo, se esse GTA saísse hoje, com esses gráficos assim, eu acharia incrível. Lógico, né? Sem falar da história e tudo mais e tal. Eu acharia incrível. Porque tá muito atualizado, velho. Olha isso, irmão. Tá sensacional. Sensacional. Eu já vi alguns GTA IV remasterizados aí. Mas, igual a esse, sinceramente não. Vou deixar o vídeo na descrição. Caso... Eu não sei se ele tá em 4K. Deixa eu olhar aqui. Ó, ele tá em 4K. Vou até mudar a configuração aqui. Caso você queira assistir aí numa TV 4K. Eu vou subir o vídeo em 1080p, 60fps. Mas, caso você queira assistir numa TV 4K ou num monitor 4K. Pra ver o quão realista está. O quão lindo o jogo tá. Mano, tá sensacional. Olha essa imagem, velho. Cara, custa... Sério, mano. Sério, sério, sério. Custa acreditar que é um jogo de 2008, velho. Sinceramente... É... Me parece tipo um remaster, velho. Um... Um remaster assim. Eu acho que a Rockstar tá demorando pra fazer do Red Dead e do... Do... Olha isso, cara. Do Red Dead e do GTA IV. Eu confesso pra vocês que eu não joguei o GTA IV. Cara, você acredita? Não joguei o GTA IV. Eu joguei os DLCs. Que é o... Da balada lá. E o... Do motoqueiro. Dois eu joguei. Mas eu não joguei o GTA IV, cara. Não sei nada sobre o GTA IV, cara. Joguei o 3. Eu... O Vice City. Joguei o San Andreas. É... As duas DLCs e o 4 não. Então... Seria muito legal. Eu tenho vontade de jogar no Playstation 3. O problema é que... Eu não jogo jogo por jogar. Eu jogo pra platinar, entendeu? Jogo por jogo. Pra se divertir, sim. Mas... Com o objetivo de fazer tudo no jogo. De platinar. E o... Online do GTA IV é horrível. Tá ligado? Lá no Playstation 3. Então, eu fico meio com o pé atrás de começar e... Vai precisar de gente pra fazer boost e tal. Mas se saísse um remaster, velho... Eu jogaria com certeza. Como eu sempre fiquei com o pé atrás de jogar a versão do Playstation 1... É o 1... Do GTA 3 que tem... O Playstation 3, né? Eles foi... Ele saiu ali o Playstation 3. Mas é a versão do GTA 1. Porque as mecânicas são horríveis. Então, eu esperei sair aí pra... Essa versão remasterizada aí, né? Essa Definitive Edition. Galera, tô sem camisa assim porque tá muito quente. Não sei se... Onde você mora aí tá quente. No interior de São Paulo aqui tá bem quente. Daqui a pouco começa a chover forte. Mas realmente... Sensacional, mano. Sensacional. O bagulho... Impressionante, velho. Impressionante. É... Extremamente realista o game, velho. Nossa, as árvores ali. Queria muito que saísse uma versão aí pra Playstation 5 pra eu poder jogar. Né? E fazer a platina. Sem online, sem nada. Só a campanha, só. Ah, eu ia ter um prazer de jogar, velho. Mas, sinceramente, tá... Ó, a chuva, mano. Incrível, cara. Incrível. Rapaz do céu. Galera, é importante você deixar o like aí. Nesse vídeo pro YouTube recomendar pra mais pessoas. Comenta alguma coisa aí. Me segue no Instagram. É o Bellic. É o Bellic. É... Chamando... O... Roman Bellic. Chamando o Nico ali. Ah, não, né? Esse... Olha, o cara. Tá redondinho o táxi, mano. Tá louco, velho. Eu tô impressionado. Sério mesmo, mano. Sério mesmo. Sem migué. Com esse... Ué. Impressionadíssimo, mano. Olha isso. Pesado, hein. Você vai entrar onde aí? O Nico com essa mochilinha aí, mano. Loja de roupas. Eu acho que eu não me interessei na época que eu não lançou o GTA. O GTA 4. Ele destoava muito do San Andreas, né, mano? Eu meio que um baque, assim, né? GTA San Andreas, tipo... Ele... Pô, você emagrecinha, engordava. Pegava helicóptero, avião. E esse daí, cara, você não pode pegar avião. A Rockstar quis fazer um bagulho bem realista, tá ligado? Lá você te colocava, tirava tatuagem. Cabelo crescia. Você era um barbeiro. Barbeiro fazendo o cabelo crescer. Rapava seu cabelo, colocava bigode. E esse daí meio que deu uma podada, né? A Rockstar quis fazer um bagulho bem realista mesmo, assim, tá ligado? Que eu acho que seria bem interessante nos moldes do que é o Red Dead, né? E a tua barba vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Tá ligado? Você não pode ir lá no cabeleireiro e colocar um cabelo grande. Não. Tipo, você vai deixando ele crescer, você vai lá, corta e você vai ter no GTA 6. Com certeza, esse lance aí de crescer a barba, crescer o cabelo. E você ir no cabeleireiro apenas pra fazer um corte, esperando ele crescer novamente pra poder fazer outro. Provavelmente no GTA 6 vai ter isso daí, que teve no Red Dead 2. E nesse GTA aí, você não podia mexer no cabelo, você não podia botar tatuagem. Se eu não me engano, as opções de roupa também não eram tão vastas assim. Cara, esse jogo tá muito lindo, velho. E tinha esse lance também de você não poder pegar avião, não poder pegar helicóptero. O helicóptero só era um DLC, se eu não me engano. Que é aquele cara lá que trabalha pro Tony. Se me fugiu é o nome. Opa. Travadinha. Nossa, dá uma travada monstra aqui, velho. Mas aí, comenta aí o que você achou desses gráficos. Eu confesso pra vocês. Que o bagulho tá absurdo, velho. Absurdo tá acabando. Ele tá de capacete? Eu acho que dava pegar a moto, não sei, velho. Sinceramente, eu não sei. Dava, acho que dava sim, mano. Mas ele ficou bem limitado assim mesmo. Então não chamou tanta atenção. É, pra poder jogar. Mas quando eu fui jogar, eu... Joguei só os DLCs. Ainda foi no Xbox 360. Nem no Playstation 3. Tá, ó lá. Ó, toca aí, ó. Caraca, olha isso, irmão. Eu tô impressionado. Tá muito lindo, velho. Rapaz, meu Deus. Mas é isso, ó. O vídeo tá acabando aqui. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Gostou, clica no gostei. Compartilha. É nóis. Tamo junto. Valeu. O canal vai ficar na descrição. Fui.